Fala aí pessoal, aqui quem fala é o FrankyGames, eu estou aqui com mais um vídeo Hoje aqui pessoal eu estou trazendo um game de Crossfire Aera, trazendo aqui uns kit mó da hora aqui Trazendo aqui o Barrenty Royale Draga e a M41 Royale Draga Estou aqui na conta do Beamplay, se apresentar aí Beamplay Salve aí meus aliados, mano Vai ver se eu vou dar contenção aqui de faquinha de vibra Pode ir, pode ir, pode ir Calma aí, bora eu esmalcar aqui 2x2 a nós, 2x2 a nós, Franky Ele está tomando dano, ele está vindo do fundo, do fundo, do fundo Que fundo menino? Cadê ele? Cadê ele? Ah, morri em viado Cadê ele? Ele está na lá, ele está perto de AC4 Ai meu Deus Oxi menino Esse é o menino que dá o cu Dá, dá, calma aí Dá não Ah, que merda, não dá não Caralho, isso Caralho, cadê o cara, cadê o cara Caralho, lá em cima, lá em cima Oxi Cara, achei que eu tinha morrido Caralho Quer dizer, eu morri, né? Não tem não Não, acho que tem Não, acho que tem Deixa eu pescar aqui Hum, não estão caindo Tá porra, ali o rush bolado, moleque Dá um duplo Vai ter nossa, amor Ixi, mano, isso aqui é time Eu mirei no cara, o cara desapareceu Caralho, mano, cara sumiu Caralho, mano, cara sumiu Caralho, tu me trollou, fedido, mano Caralho, cara, aqui embaixo Caralho Caralho Onde é? Ah, mata Agora sim, mano, ó É tática, mano, é tática Bora lá, tática Olha lá o cara Olha lá o cara Tô matado de rubrão Oxi, meu Deus Tem mais outro? Tem não Tô matado de chico Faca, miado Cadê esse cara? Caralho 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 Cadê? Eu vou vingar a tua morte se tu morrer Batei, batei Caralho, batei Caralho 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 Cadê? 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 Ai meu Deus do céu, o bicho me varou todo dia Caralho 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 Toma foi desativada Ele tá cego, ele tá puxando, ele tá descendo, tá descendo fraco Caralho vai, uma facosa, ele tá nascendo Ele, ele Errou, errou Ele vai descontar a doida, ele vai descontar Hahahaha 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 Um tiro, um tiro, um tiro Oxi, eu tento recarregar guia bicha Ih, meu coi O primeiro ali ó Hahahaha 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 Morri na faca Hahahaha Hahahaha Eu mato Deus pra morrer na faca, que merda Ganha não É que ele tá aqui ó Hahahaha Hahahaha Caralho Então é isso aí rapaziada, esse foi mais um vídeo No canal do Frank Game O canal mais gostosuras e travessuras Do youtube de crossfire Ai que delicia Ué? Então já metralha esse like aí E comenta o que Frank? Quem comentar hashtag biscoito no próximo vídeo tem sal Bora bater 150 Like no bagulho E é isso aí pessoal, até a próxima Fui